E esse é o ProjeCast, o podcast da 123 Projetei. Bem-vindos ao ProjeCast. Este é o segundo episódio do podcast da 123 Projetei. Nós somos uma empresa de dinheiro e arquitetura e fazemos projetos para todo o Brasil de forma online. Eu sou o Rodrigo e sou o âncora deste programa. Hoje vamos falar sobre as dúvidas de clientes que nos mandaram no nosso Instagram, arroba123projetei. E aqui eu estou com o Matheus, a Rafaela e o Alexandre. Opa, bom dia, Rodrigo. Um grande prazer. A gente está gravando aqui o segundo podcast dessa série, né? Tenho certeza que daqui a um ano, quando a gente tiver dezenas de podcasts, o pessoal vai lembrar desse primeiro aqui. Bom dia, pessoal. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Matheus. Bom dia, Rafaela. A gente está aqui. É uma honra estar participando desse podcast. Eu vou estar contribuindo com o máximo de informação que eu puder e trazer para os nossos seguidores o conteúdo, tudo que eles têm de dúvida, né? Eles têm de necessário e que podem implementar nas suas residências. Oi, pessoal. Meu nome é Rafaela. Eu faço parte da equipe de marketing aqui da 123 Projetei. Eu geralmente fico mais por trás do podcast, sou eu que edito, né? Que lanço. Mas hoje vou estar aqui participando do nosso segundo podcast. E é um grande prazer estar aqui para conversar com vocês. Então, pessoal, só para lembrar, essas perguntas foram mandadas nos nossos stories, no Instagram. Mas vocês podem mandar pelo direct ou pelo Facebook, que a gente vai estar tentando trazer para vocês. A primeira pergunta é do arroba Jonathan, underline, e você? Ele pediu para a gente falar um pouco mais sobre jardim de inverno e o que pode ser feito com ele. Por exemplo, um lago com planta. E aí, Matheus, o que você acha de falar um pouquinho para a gente sobre isso? Jonathan, Jonathan, é o seguinte. Eu fiz um vídeo, tá? Essa semana falando só sobre jardim de inverno. Vai para o YouTube, talvez na semana que vem. Comecinho de dezembro vai ser lançado. E é um vídeo que ficou muito, muito legal mesmo, onde eu mostro vários modelos e falo um pouquinho em jardim de inverno, tá? Mas aqui no podcast a gente vai falar um pouquinho mais resumidamente. Sobre isso, mas ali no vídeo eu expliquei que a questão do jardim de inverno é muito bacana, porque muita gente tem preconceito com o jardim de inverno. Acha que é aquela velha imagem do poço de luz, né? Que o pessoal falava antes, que tem aquele poço de luz, né? Também é impressionante ser uma coisa meio escura, meio mofada, meio, né? Sei lá, com musgo. E o jardim de inverno não tem nada a ver com isso, tá? O jardim de inverno é uma área ampla, uma área verde dentro da casa que traz vida e cria um ambiente aconchegante para os moradores, certo? Então basicamente existem dois tipos de jardim de inverno. O primeiro jardim de inverno é o jardim de inverno mais tradicional, com fechado e coberto por uma telha translúcida, onde essa telha translúcida permite a entrada dos raios solares, tem também a permissão que entre ventilação, tá? Mas não recebe a água da chuva diretamente, certo? E o segundo jardim de inverno, que está sendo até mais usado hoje em dia no Brasil, é o jardim de inverno aberto. Então onde as plantas vão ficar recebendo diretamente a luz solar e a água da chuva, certo? É bom também explicar que o jardim de inverno surgiu na Europa. Ele é uma concepção europeia, principalmente para as pessoas que queriam ter o seu jardim na época do inverno, né? O inverno europeu é muito rigoroso, então as pessoas ficam lá mesas, recebendo neve e vento e nada propício para a criação de plantas. Então as pessoas começaram a plantar dentro de casa e cobrir as plantas com essas coberturas translúcidas. Então foi assim que surgiu, só que aí uma coisa que deu tão certo, um ambiente que deu tão certo, que até em países tropicais como o nosso, as pessoas utilizam. E é um ambiente super bacana. Depois olha no vídeo lá, a gente postou várias imagens, vários ambientes. Nosso site também você consegue filtrar projetos que tem jardim de inverno, tem o filtro avançado ali, você vai conseguir achar, acho que tem 4 ou 5 projetos no site que contam com jardim de inverno. Então ele é tanto uma solução arquitetônica para você trazer uma abertura maior de ventilação e luz para dentro da casa, quanto uma solução estética também para trazer beleza. e um cantinho de aconchego. Tem pessoas que colocam decoração, colocam um banquinho de madeira, colocam uma fonte de água pequena, uma fonte artificial, enfim. Tem gente que coloca até uma banheira, faz a área de luz dentro do banheiro e coloca uma banheira. As possibilidades são infinitas. Obrigado, Matheus. Bom, então só complementando para você que se interessou pelo jardim de inverno, lá no nosso site atualmente a gente conta com um filtro que você pode ali colocar as características arquitetônicas que você deseja, se você quer terra ou sobrado. E uma das características que você pode selecionar é justamente o jardim de inverno. Então você não precisa ficar procurando, abrindo projeto por projeto para ver qual tem, caso você deseje um jardim de inverno na sua residência, no seu projeto. Então a gente acabou de abrir aqui o nosso site, a gente colocou esse filtro jardim de inverno e nos mostrou aqui quatro projetos em nosso site que contam com o jardim de inverno, né? Então tem o 407, o 408, o 245 e o 200. Tem terra, tem sobrado, então depois entra lá no nosso site, dá uma olhadinha. Tem até fotos enderizadas muito bonitas, né? Que aparecem o jardim de inverno em evidência, então é só entrar lá no nosso site e conferir. Beleza, acho que vou fazer um jardim de inverno para minha casa então. A Janaína Martins31 perguntou para nós, ela queria saber mais sobre telhado verde e como fazer. Pô, telhado verde, né? Esse assunto aí, muita gente está cada vez mais procurando a gente aqui no escritório, perguntando sobre isso e a gente tem alguns projetos que contam com telhado verde. O 434, por exemplo, foi o último projeto que foi lançado no site com telhado verde, tá? E assim, ó, o que eu tenho que falar de telhado verde, tá? É que você tem que ter duas coisas estruturais, tá? Na concepção do projeto estrutural que vai permitir que você tenha um telhado verde, tá? A primeira é que você tenha uma laje que suporte a carga de estresse extra que vai receber, tá? Então vai ter uma carga do próprio peso da terra, da grama, dos equipamentos e principalmente da água, tá? Então se você vai ter uma área verde aí grande, 50, 60 metros quadrados ou mais, né? Você pode ter um grande peso de água em cima, então tem que ser considerado na hora do cálculo estrutural. E a segunda coisa muito importante estruturalmente falando é a impermeabilização dessa laje, tá? Se você vai colocar água, vai colocar grama em cima da tua laje, você tem que ter certeza que a impermeabilização, né? Foi bem feita, certo? Tendo certeza dessas duas coisas, você parte para a escolha do equipamento. Eu dei uma pesquisada agora na internet, antes de fazer o podcast, tem diversos tipos de equipamento para você instalar um telhado verde, tá? Tem desses mais simples, você vai jogar ali uma proteção na laje, uma manta, uma malha e depois já vai jogar a grama, né? A composição, a terra e a grama em si, né? Até equipamentos bem mais sofisticados, onde tem um compartimento de água embaixo que favorece que a grama sobreviva na época de maior calor. Então tem diversos tipos de equipamento para todos os bolsos, então você realmente vai ter as vantagens e desvantagens de cada um, certo? Mas assim, independente da escolha do equipamento, as vantagens de um jardim de inverno são muito relevantes. Principalmente para quem mora cada vez mais em cidades bem urbanizadas, né? Que não tem quase árvore, não tem mais contato com a natureza, né? O telhado verde traz isso aí para a pessoa, traz o contato com a natureza de novo e uma grande vantagem é o conforto térmico, Rodrigo. Se você tem ideia, Rodrigo, você falou que ele ia construir um jardim de inverno, né? Então agora você quer construir um telhado verde também, depois dessa informação aqui. Vai ter esse podcast com a casa já pronta, né? Exatamente, e quando for fazer o projeto, chama a gente. E jardim de inverno ao mesmo tempo juntos? Pode ser, exatamente. E pode ser o segundo tipo de jardim de inverno que é o com furo na laje, entendeu? Que aí vai ficar legal, você pode interligar o furo da laje com o jardim de inverno. Olha que bacana. Já estou até imaginando um projeto legal com isso aí. Mas para você ter ideia, o telhado verde pode diminuir até 18 graus a temperatura da laje. Imagina isso aí em temperatura... É bom para o verão, hein? É bom verão, é bom para cidades aí do interior, São Paulo, cidades do Nordeste, cidades que tem muito calor, que chega a ter 40 graus aí durante o ano inteiro. Imagina você diminuir 18 graus a temperatura da tua laje. Isso aí vai refletir diretamente na temperatura interna da tua casa. Quem mora em região quente e bota a mão na laje no verão sabe como é quente. Aí depois você fica gastando uma fortuna de ar-condicionado para diminuir a temperatura da tua casa. E só para constar que eu acabei de achar aqui no nosso site o projeto do Rodrigo. Porque o 245 a gente acabou de perceber que ele tem telhado verde e jardim de inverno. Então, Rodrigo, a gente acabou de achar o teu projeto. E tem pé direito duplo também, Rodrigo. Tem pé direito duplo também. Bacana, hein? Vou comprar. Mas assim, cara, então tem essa pegada energética que cada vez mais as pessoas estão tendo essa consciência, entendeu? Por que eu vou ficar gastando depois o resto da minha vida com ar-condicionado para baixar a temperatura? Isso eu posso construir. E tem outras soluções além de inverno que diminuem a temperatura interna da casa. E você vai usar o ar-condicionado esporadicamente. Você talvez nem precise do ar-condicionado para manter uma temperatura agradável em casa, tá? Então tem essa pegada energética que faz bem para a natureza e bem para o seu bolso, tá? Então, pessoal, outra coisa que eu notei que o jardim de inverno ajuda consideravelmente é combater ruídos externos. Então o próprio isolamento da grama e dos outros composições faz o tratamento acústico. Aumenta a área verde da casa e esteticamente fica muito legal. Muito bacana mesmo. Quem já viu um telhado verde se apaixona. Eu sou apaixonado com o telhado verde. Você cria realmente um ambiente em casa. Então imagina que você não tem espaço na tua casa, Rodrigo. Você não tem espaço, cara. Só tem aquele terreno pequeno ou um terreno que você ocupou todos os lados. Só tem o fundinho lá, a área mínima que a prefeitura exigiu. Você vai levar o cachorro para passear. Exato. Você vai levar o cachorro para passear assim e sair de casa. Ou teu cachorro vai ter que saber subir a escada para chegar na... O cachorro é inteligente. Não colocando aquela escada de bombeiro. Acho que ele sobe, né? Então... E você tem um quintal em casa, cara. Você tem uma casa de 100 metros quadrados de laje, você tem um quintal de 100 metros quadrados em cima. É um baita quintal, entendeu? Então você ganha essa área. E uma dica extra aqui para finalizar, essa parte de a gente passar aqui para o pessoal também falar um pouquinho, é você fazer uma parede verde, tá? Parede verde junto com o jardim de inverno. Você usar, por exemplo, tem a caixa d'água, né? Tem as paredes da caixa d'água que normalmente ficam na laje, quando você fecha a sua caixa d'água. É legal fechar para proteger. Você pode fazer um paredão verde também nessa parede da caixa d'água e juntar uma parede verde com o telhado verde, botar ali um banquinho, botar uma fontezinha e pronto. Você criou um ambiente todo legal ali para você ir no final da tarde ali tomar um chimarrão para quem é aqui do sul, né? Tomar um tererê para quem é de Mato Grosso e assim vamos indo. Bom, então Rodrigo, como o Matheus estava falando, só que a Janaína tinha pedido um pouquinho de como fazer também, então vou estar explicando um pouquinho como funciona mais adentro dos equipamentos. Ele tinha falado que ele pesquisou sobre os equipamentos do telhado verde para a internet, só que, cara, tem muita variedade, tem muita coisa que você pode implementar e hoje em dia você pode estar trabalhando com equipamentos que possuem sete camadas e até mais dependendo. Eu achei um aqui bem interessante, por exemplo, que é uma camada de vegetação, que seria realmente a plantação que você está colocando. Embaixo dele vai a terra, embaixo da terra vai um tecido permeável que ele permite esse escoamento da água da chuva e até mesmo da umidade produzida pelas plantas. Embaixo dele vem um sistema de drenagem que é escoada, toda essa água que você tem, ela é captada, ela pode ser armazenada numa cisterna ou até em outro tipo de equipamento. Depois disso vem uma barreira contra as raízes, para você evitar que as raízes podem chegar a perfurar a sua membrana à prova d'água, porque a sua membrana à prova d'água é o seu próximo elemento e que ele normalmente vai ser o responsável pela impermeabilização do seu telhado. Normalmente é um material como PVC ou algum outro isolante muito bom, que tem essa característica dos poros serem muito reduzidos. Então não existe essa passagem da água por meio dessa membrana. Enfim, são muitos equipamentos, são muitas características que você pode estar implementando no seu equipamento e as vantagens dele realmente são essas que o Matheus falou. Ele é um bom isolante, ele absorve, ele capta água, ele é um purificador da poluição e só tem que tomar um pequeno cuidado, Janaína, quando você for fazer esse tipo de coisa, porque é importante ter uma empresa especializada na hora de definir os parâmetros, você tem um arquiteto especializado, um pessoal que já conhece como funciona o telhado verde ou que já está nas condições de projeto. Por quê? Porque quando você vai fazer esse tipo de projeto, você tem que tomar cuidado com a manutenção que você vai ter. Você tem que instalar ele num local de fácil acesso, porque as plantas vão crescer com a ação do sol e da chuva. Tem a resistência que o Matheus falou, tem a impermeabilização com o PVC e diversos outros fatores que vão afetar diretamente no seu projeto. Então é isso. Quando vocês tiverem mais dúvidas, estamos aí e pode estar sempre contando com a gente, tá bom? Então, obrigado, Ale. Agora a gente tem duas perguntas muito relacionadas. A primeira é do Elton__Dione__Eduardo e ele pergunta o que é melhor para fazer o orçamento da obra, se é o engenheiro ou o empreiteiro. E em relação a essa pergunta também, tem a pergunta do Elias__Nascimento8, que ele pergunta como fazer o cálculo do material de construção. Vou passar para o Matheus, que é o nosso engenheiro aqui da empresa, o nosso chefe, o CEO da empresa, e ele vai saber explicar direitinho como fazer o cálculo e ainda depois a gente fala um pouco sobre o que é melhor, o engenheiro ou o empreiteiro fazer esse cálculo. Valeu, Rodrigo. Depois dessa apresentação, acho que eu vou até cogitar um aumento para ti. Bacana essa pergunta, então, Rodrigo. Vamos lá. Existe muito essa dúvida, muito mesmo, tá? Muita gente nos pergunta o que a gente orienta as pessoas a fazer, qual que é a dica que a gente dá para construir, né? Porque, como todo mundo sabe, a gente é uma empresa especialista em projetos. Então, a gente realmente se especializou nessa área, mas a gente tem contato diariamente com pedreiros, com construtores e com pessoas, com todos os nossos clientes que estão construindo nossos projetos, né? Então, o que eu costumo recomendar para as pessoas, tá? Com qualquer coisa que envolva dinheiro, é você fazer pelo menos três orçamentos, Rodrigo. Pelo menos três orçamentos, eu acho que é o mínimo que você deve fazer para você mesmo, para a tua obra, é fazer três orçamentos. Então, você pode fazer orçamento com um engenheiro, pode fazer um orçamento com um arquiteto, pode fazer orçamento diretamente com um pedreiro e com uma construtora, tá? Já de início, eu te explico que a construtora, na verdade, ela tem que ser guiada por um engenheiro, porque o engenheiro, ele é o cara que mais estuda em todas as disciplinas para construir, é um engenheiro. A gente fica cinco, seis anos estudando essa disciplina, justamente para poder auxiliar as pessoas de uma forma técnica, na hora da construção. Então, uma construtora que se preze, tem que ter um engenheiro fixo, tá, pessoal? E é um engenheiro fixo, tá? Tome cuidado que existem construtoras que têm obra aí pelo estado inteiro, por várias cidades, e tem um engenheiro que vai lá, olha a obra uma vez por mês, tá? E não é a mesma coisa que você ter um engenheiro cuidando da tua obra, tá? Então, você tem que, sim, realmente entender que numa construtor você vai ter um engenheiro também, tá? Só que você vai pagar o custo de ter uma empresa, você vai ter a segurança de ter uma empresa cuidando da tua obra, você vai pagar o custo, certo? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o orçamento, mas as construtoras normalmente cobram o valor do CUBE, tá? Que é o custo unitário básico, então é bem mais alto que o valor, por exemplo, que se você for fazer o orçamento pela SINAP, pelo IBGE, vai dar um valor bem mais baixo, tá? Só que aí não tem o custo da construtor, então você vai ter que, provavelmente, gerenciar a tua obra, certo? Um engenheiro isolado, tá, ele vai cobrar normalmente 10% do valor da obra pra gerenciar a obra, tá? É o valor médio aí que os engenheiros cobram, tá? Um engenheiro já, nem o mais experiente, nem o que acabou de se formar, teu engenheiro que já sabe o que tá fazendo, cobra 10%, Então a tua obra vai custar 100 mil e vai cobrar normalmente 110 mil, certo? O que muitas pessoas fazem, muitos engenheiros fazem, é justamente se pagar na compra dos materiais, porque o cara já tem contato com a empresa que vende material, o cara já compra em maior volume, porque ele tá fazendo mais obras ao mesmo tempo, então normalmente esses 10% do engenheiro se paga, tá? Muitos engenheiros falam, cara, tua casa custa 100 mil e eu vou cobrar os meus 100 mil porque o meu salário, meus 10 mil, eu vou me pagar, entendeu? Pra gerenciar a obra, certo? Então existem diversas formas de você estar conversando com os profissionais e eu recomendo que você faça pelo menos 3 orçamentos pra entender, tá? Mas o importante é você ter um engenheiro, ter um profissional que entenda, que estudou pra isso na tua obra, certo? Então esse cara vai se pagar e além de se pagar vai trazer qualidade pra tua obra, então não é só o tamanho de dinheiro, mas ele vai trazer... O tipo de coisa que daqui 10 anos, se você não contratar, você vai falar, me arrependi. Entendeu? Porque a casa vai ficar lá, a parede torta vai ficar lá, o problema de fundação vai ficar lá, a infiltração não vai sair, entendeu? Aquele cômodo, aquela coisa que você se arrependeu, não tem como voltar atrás, entendeu? Então mesmo que aparente que você vai gastar mais, que não é 100% verdade, você vai ter a casa que você sempre sonhou, entendeu? Então às vezes o que é, né? Você gastar um pouquinho mais pra você ter a casa do teu sonho do jeito que você sempre sonhou, né, Rodrigo? É isso aí, Matheus, tipo, quando tu vai fazer o projeto com empreiteiro ou com engenheiro, a primeira comparação que me vem à cabeça é tu ir consultar com o farmacêutico que ele te recomendar o remédio. Algumas demandas o farmacêutico consegue te recomendar, coisas mais simples como uma tosse ou uma gripe, mas se essa gripe ou essa tosse for um problema mais sério, ele não consegue te recomendar, tu vai ter que ir no médico. E é a mesma percepção que eu tenho de empreiteiro e de engenheiro. Se for uma coisinha simples, o empreiteiro pode saber o que te recomendar e o que fazer, mas no momento que aconteça uma coisa que o engenheiro teve lá os seis anos de estudo dele na universidade, ele vai estar preparado para todos os problemas que podem vir a acontecer. Bacana você falar isso aí, Rodrigo, me lembro até um caso de um rapaz que tem uma empreiteira, era uma empreiteira bem pequena, era só ele, era um pedreiro, basicamente, com seu ajudante, e eles falam que tinha uma construtora, né, e eles foram construir uma igreja e o cara pediu um vão de 10 metros. E eles nunca tinham feito aqui, foi quando eles me procuraram, querendo ajuda, para fazer o projeto das vigas, porque eles nunca tinham feito um vão daquele tamanho. Então tem isso aí que você falou, muitas vezes o construtor sabe fazer o que ele já fez, mas quando surge um desafio que a pessoa nunca viu, ele realmente vai ter problemas, porque ele não tem talvez a parte técnica da teoria que resolve problemas que talvez você nunca tenha resolvido. Bom, então agora respondendo a segunda pergunta que o Rodrigo nos falou, que é do Elias, né, ele perguntou como fazer o cálculo de construção, é uma pergunta muito interessante, é até bom que os nossos clientes se preocupem com isso, né, porque o cálculo de construção, ele está muito atrelado a toda a preparação e todo o planejamento que você vai ter para a tua obra, né, ter o realmente ali listado, o quanto de material vai usar, o quanto vai custar, e ter esse cálculo, é fundamental para você seguir, né, ver se o seu orçamento, ver se cabe no seu orçamento, então é muito importante ter isso antes, né, assim como o projeto, as pessoas acham que é um gasto a mais, que não precisa fazer, e saem, né, construindo a casa e comprando materiais, isso gera desperdício, né, de materiais mesmo e despreparo, né, as pessoas às vezes podem começar a sua obra sem ter o planejamento, sem ter o cálculo para ver se o orçamento vai dar, e de repente ter que parar a obra no meio porque não tem mais dinheiro para comprar os materiais, ou, né, faltou planejamento, então é realmente muito importante que as pessoas se preocupem com isso, ao fazer um projeto com a gente, a gente já te entrega essa planilha, né, de materiais, de quanto vai gastar, que é realmente essencial, e agora a parte mais técnica eu vou passar para o Matheus explicar um pouquinho de como funciona. Ah, tá, tu quer falar do teu vídeo, tá, Rodrigo? Quero. Então, Matheus, no dia 15 de novembro eu fiz um vídeo lá para o nosso Instagram sobre como é importante fazer o projeto com o arquiteto, com o engenheiro, com o arquiteto, não só arquitetônico, tanto estrutural, hidrossanitário e elétrico, por causa que com ele tu vai ter, vai prever imprevistos que tu não iria saber se não fizesse o projeto, e na verdade isso vai gerar uma economia que tu percebe a longo prazo, e aí não acontece nada errado com a tua construção. Show de bola, Rodrigo. Então, é isso aí que a gente estava falando, né, tem o exemplo lá do médico, é como se fosse fazer uma cirurgia, né, você vai fazer uma cirurgia, você vai escolher um especialista em cirurgia, um cara que estudou para isso, fez especialização, ou um anestesista, né, cada um está na sua área, você também não vai botar o médico em cirurgião para fazer anestesia, os dois podem dar problema, então é realmente colocar quem tem estudo para isso e quem tem experiência, tá, o legal, né, pessoal, é você unir, óbvio que você tem um empreiteiro lá que não tem formação, mas tem 30 anos de experiência, poxa, o cara vai saber agregar muita coisa, vai ajudar muito na obra, entendeu, e unir esse cara com, de repente, um engenheiro que sabe fazer bem o levantamento de materiais, sabe ler um projeto, tá, pessoal, porque o projeto é uma planta técnica, não é todo mundo que sabe pegar um projeto e tirar tudo que ele tem, entendeu, tem gente que sabe, finge que sabe, mas não sabe, então tem que saber ter esse contato para tirar o máximo e aproveitar de tudo, então é isso aí que a gente está chegando à conclusão aqui, né. Tá bem então, Matheus, mas, então, voltando mais para a pergunta do Elias, como é que é o cálculo, a parte do cálculo do material de construção? Ah, bem lembrado, bem lembrado, a gente sai falando aqui, às vezes até perde o fio da meada, né, mas o cálculo em si, tá, gente, ele é feito baseado nas unidades, na metragem total da construção, tá, pegando uma casa, ela vai ter lá quantos metros quadrados tem de construção, quantos metros lineares, por exemplo, tem de parede, em cima dessas unidades a gente faz o cálculo, certo? É bom deixar claro, primeiramente, que a primeira coisa que você tem que entender é a diferença de composição e insumo, tá, é uma coisa que poucas pessoas têm essa noção, mas existem diversas tabelas de composição, tá, a mais famosa, Rodrigo, é a SINAP, ela tem mais de 6 mil composições, tá, outras tabelas como a Cicró e a C-Infra também tem composições, tá, mas a SINAP é a mais utilizada, inclusive em licitações públicas, é a que o governo exige que as construtoras utilizem, tá, então a SINAP, ela fala assim, ó, pra você fazer, por exemplo, uma fundação, tá, de sapato isolada, você vai gastar tantos metros quadrados de cimento, tantos metros cúbicos, né, de cimento, tantos metros cúbicos de areia, entendeu, quantos quilos você já vai gastar de brita, e quantas horas você vai gastar de um pedreiro e de um auxiliar, por exemplo, que é o que necessita, então ele vai te, a composição é um, é vários insumos, tá, que são necessários pra fazer aquela, aquela, aquela parte da obra, tá, uma parede de alvenaria, quantos tijolos vai, quanto vai de cal, quanto vai de areia, quanto vai de cimento, quanto vai de impermeabilizante, quanto vai de mão de obra, tudo isso aí, a composição traz pra gente, e os insumos são, então, basicamente, os materiais, a mão de obra, as ferramentas, taxas, e etc, tudo que é necessário pra fazer aquela parte da obra, certo, então pra você fazer um orçamento bem, é, bem feito, né, um orçamento que realmente vai ser condizente com a tua obra, você tem que ter, primeira coisa, não tem como fazer orçamento sem projeto, tá, não é vender peixe, não é, mas não tem, você tem que saber o que você tá, vai construir pra depois orçar, e a primeira coisa, você precisa das metragens, tá, Rodrigo, então você precisa das metragens de tudo, de quanto você tem de janela, quantos metros quadrados de cobertura, isso aí você joga nas composições, e já te dá, assim, mais da metade do quantitativo, tá, uma outra parte do quantitativo, é a experiência, realmente, de quem vai construir, sabe, que vai ter que, por exemplo, acrescentar a limpeza de terreno, não é uma coisa que tá, é, dito em qualquer lugar, mas o cara sabe que vai ter a limpeza de terreno, então ele já bota a composição de limpeza de terreno, e já vai te poupar desse gasto inesperado, tá, e basicamente, é, é isso aí, tá, então você, tem um projeto, tem uma pessoa que sabe que, como que faz esse forçamento, e utiliza as, as composições, né, pra levantar a quantidade de insumos, né, que insumos é quantitativo de materiais, e mão de obra, tá, é, de uma forma mais simples de explicar, tem as taxas e ferramentas, mas normalmente, uma obra residencial, comercial de pequeno porte, isso não é tão relevante, tá, é mais material e mão de obra, que são os insumos, que você tira, das composições, beleza, deu pra explicar um pouco? E pra você que deseja saber, quanto vai gastar, né, no fim do teu projeto, lá no nosso site, a gente tem, em cada página do projeto, tem uma, um simulador muito legal, onde, de acordo com aquele projeto, você vê certinho, quanto que vai gastar de material e mão de obra, então é só entrar lá no projeto que você gostou, selecionar o teu estado, porque isso varia muito de estado pra estado, e ali você consegue ver, um valor bem próximo, do que você realmente vai gastar. Tá, beleza, então, mas só pra ver se eu entendi direitinho, Matheus, a composição é, o somatório dos insumos, e da mão de obra, da construção? É, é isso aí, Rodrigo, a composição é, a somatória dos insumos, necessários, pra construir um elemento, por exemplo, uma parede, então, um telhado, e os insumos, resumindo, é material e mão de obra, são dois insumos diferentes, então, pra você fazer uma parede, você tem que ter as duas coisas, material e mão de obra, e a composição te fala, quanto você precisa de cada um, pra construir, é, um metro, de parede, por exemplo. Tá, entendi, acho que agora, eu já vou, lá pelo site do Sinap, vou construir minha, meu telhado verde, meu jardim de inverno, tem que ver quanto vai custar, né, você tem que pagar, né, tem que ver como você vai dar pra pagar, né, mas tu disse, lembra de dar um aumento? Então tá, então pessoal, muito obrigado, esse foi o segundo episódio, do Project Cash, o podcast, dá um, dois, três, projeitei, então, é isso aí, obrigado pessoal, tchau! Legenda Adriana Zanotto